Os presos que escaparam do presídio de segurança máxima em Mossoró fugiram às 3h17 da madrugada. Eles escalaram uma das luminárias do presídio, tiveram acesso ao teto, cortaram a cerca e provavelmente pularam. Ao contrário de outras unidades prisionais, Mossoró não tem a tal muralha para contenção. Mas os investigadores estão trabalhando com a possibilidade de uma falha humana ou até de cooptação. Isso porque ainda não há respostas para várias perguntas. Por exemplo, como eles atravessaram pelo menos três portas? A porta da cela, a porta do corredor e a porta do pátio. Como eles burlaram o circuito fechado de câmeras de TV que deveriam filmar passo a passo, ao vivo ali. Do que estava acontecendo na madrugada de ontem. Também existe a suspeita de que como que eles conseguiram as ferramentas que utilizaram para cortar a cerca. As autoridades estão nessa apuração que deve ser rigorosa para tentar resgatar a credibilidade do sistema. Que em 20 anos o sistema de segurança máxima nunca tinha registrado uma fuga. E esses dois foragidos, as informações indicam, são ligados ao comando vermelho procurado. O Ministério da Justiça ainda não comentou.